Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma aula do Projeto Arte de Rua Pra quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Sou professor de break aqui do Projeto Arte de Rua E tá começando a aula da Turma 1 Então, chega perto da tela e vamos nessa! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma aula de break E o professor vai passar pra vocês uma coreografia com alguns top rock Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos começar! Primeiramente, a gente vai fazer aqui, vai chutar 1, 2, 3 Aqui vai girar sem tirar o formato dos pés pulando 1, 2, 3, tudo bem? Então vamos lá! 5, 6, 7, foi! 1, 2, 1, 2, 3 Terminou aqui, a gente vai chutar a perna fazendo essa volta Vai andar 1, 2, 3 O pé tem que estar na meia ponta E o outro pé inteiro no chão Se eu troquei, pé na meia ponta O corpo inclinado, tudo bem? Então vamos nesse começo 5, 6, 7, foi! 1, 2, 1, 2, 3 Chuta! 1, 2, 3 Daqui a gente vai mexer o ombro fazendo 1, 2, 3 Pode ver que a gente está fazendo a marcação do tempo Com os passos de 3 Então sempre o ritmo vai ser 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Tudo bem? Então vamos lá! 5, 6, 7, 8 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Aí a gente vai fazer 1, 2, 3 Perna A gente chuta E abre Vou fazer aqui na lateral A gente está aqui 1, 2, 3 A perna A gente chuta E abre Desce o formato aqui Tem que se soltar nesse momento Aí a gente vai chuta Abriu Chuta lá atrás Abriu Terminou aqui A gente vai arrastar Perna direita para trás Vai trazer a esquerda E vai olhar para frente Tudo bem? Então vamos lá! 5, 6, 7, 8 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Tam, tam, tam Chuta Arrasa Olha! Terminou A gente vai arrastar para frente Apontando com a perna direita Vai fazer 1 Você aponta Braço esquerdo 2 A perna esquerda dobra Aponta com o braço direito 3 Para frente Terminando A gente vai dar um chutinho Com o pé para frente Fazendo uma volta E vai saltar na frente Fechando Juntando as pernas aqui Tá bom? Então vamos lá Desse começo 5, 6, 7, 8 1, 2 1, 2, 3 Chuta 1, 2, 3 1, 2, 3 Chuta Arrasa Chuta Arrasa Olhou Saiu 1, 2, 3 Quatro Tudo bem? Fácil, né? Então vamos lá! A gente chutou aqui A gente vai fazer o kick rock A gente vai dar 3 por um lado 3 por outro Vai fazer 1, 2, 3 Você abre Calcanhar Perna Pezinho Meia ponta Fechou Vai colar de novo 1, 2, 3 Então o movimento vai ficar 1, 2, 3 1, 2, 3 Então assim 6, 7 Foi 1, 2, 3 1, 2, 3 A gente fecha a perna E a gente vai abraçar Quando estiver se abraçando Alguma coisa E vai rodar os pés Fazendo 3 por um lado 1, 2, 3 Tudo bem? Terminando aqui A gente vai fazer Pisa Pisa Passou O bracinho da perna Fechada atrás Estica Vai tremer a cabeça Tudo bem? Então vamos lá! 5 6 7 Foi 1, 2 1, 2, 3 Pan Tchau 1, 2, 3 1, 2, 3 Churro A Churro A Arrasta Olhou 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pisa Pisa Passou Pan Tudo bem? Entra aqui A gente vai fazer o que? Pisadinha Você vai dar uma tremudinha Com o corpo E vai fechar Você vai dar uma tremudinha Com a cabeça Tan, tan, tan Depois você vai fechar Perna Pisar a perna direita Na frente Braço esquerdo Ergueu Voltou Você vai descer embaixo Subir o braço aqui E jogar na frente Tudo bem? Então vamos lá! 5 6 7 2, começo 1, 2 1, 2, 3 Churro 1, 2, 3 Pan, pan, pan Joga A Joga A Arrasta Olha Aponta Aponta Fechou Saltinho 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pisa, pisa Tan, tan Cortou Tan Cabeça 1, 2, 3 1, 2, 3 Subiu Cortou a lateral Tudo bem? Para continuar A gente vai pegar Vai deslizar A mão esquerda E ficou como se a gente tivesse Abrindo uma torneira A gente vai abrir a torneira E vai deixar as pernas Tan, tan Tudo bem? Abriu Tan, tan Você abre Fecha Corta na lateral Virou de frente Aqui a gente vai fazer a voltinha Da perna Vai fazer uma voltinha Tan Tudo bem? Aí a gente vai para trás 2, 3, 4 E finaliza na pose Tudo bem? Então vamos fazer desde o começo devagar Vamos lá 5, 6, 7 Foi 1, 2 1, 2, 3 Chupa Tchau 1, 2, 3 1, 2, 3 Jota A Jota A Arrasta O 1, 2, 3 Salta 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pisa, pisa Tan, tan Passou Pan 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Desliza Tan, tan Abriu Fechou Corta Corta O ovo Foi para trás 1, 2, 3, 4 Pouso Tudo bem? Ó Espero que você esteja gostando das aulas Não esquece de deixar o seu comentário no seu nome Só que agora a gente vai fazer rapidinho na música Vamos nessa? Tchau Legenda por Sônia Ruberti